Música Epo Cabril, encontro de poetas em Casimiro de Abreu Vem aí a nossa próxima apresentação Boneco Saber, logo logo vai estar se apresentando aqui Este é o nosso mascote É o mascote do Epo Cabril, Barra de São João Cadê o nosso mascote? Eu sou nerd, amanhã sou patrão Hoje eu sou nerd, amanhã sou patrão Ao meu destino levar, sou o cara sem pensar Faço meu destino, lendo, estudando A família da vida traga o meu coração Na balada sou o cara, estudo, irmão A família da vida traga o meu coração Tá assustador, mas se hoje eu fiz tudo é pra amanhã Tô te seguro de que terei um furo Sempre de volta é igual e nunca julgue ninguém Com respeito e amor você sempre vai além Sempre de volta é igual e nunca julgue ninguém Com respeito e amor você sempre vai além Sexto Época Abreu Nós estamos aqui do lado do Gilberto Que é o locutor oficial da Fundação de Cultura de Casimiro de Abreu Olha, a gente vem acompanhando quase todos os eventos da Fundação A Fundação sempre recebendo não só os nossos elogios Mas o elogio de toda a sociedade E principalmente de quem gosta e ama a cultura Você é um cara sempre empenhado Nós sempre abrimos o programa com você, com as suas falas Sempre nos ajudando a divulgar o nosso projeto É uma parceria muito bacana que nós temos O que você está achando desse sexto Época Abreu? Olha, Fernando, a gente tem procurado fazer realmente o melhor Porque a comunidade de Casimiro de Abreu merece o melhor É claro que a gente não pode obscurecer a nossa palavra com relação ao que você disse Nós realmente temos recebido alguns elogios com relação ao nosso trabalho A Fundação Cultural Casimiro de Abreu, ela graças a Deus Ela hoje tem a batuta do Luiz Gustavo Marchiori Que é um jovem, um jovem talentoso, um jovem inteligente, dedicado Gosta, ama muito aquilo que faz Agora, é realmente prazeroso você quando trabalha com uma equipe Que nem essa da Fundação Cultural Eu até me alijo da equipe pra poder aqui estar falando da galhardia que ele tem É a equipe que ele trabalha, porque é uma equipe que ele já encontrou quase todo mundo A não ser nós assessores, porque você sabe Eu tô fazendo trabalho de locução pra Fundação Cultural Mas a minha função na Fundação Cultural É contábil É, eu sou assessor financeiro da Fundação Cultural Faço trabalho de locução porque outrora já fazia esse trabalho Trabalhei em três rádios Trabalhei também na Prefeitura de Casimiro de Abreu Eu como locatório oficial há bastante tempo atrás E venho dando continuidade isso hoje Pelo pedido do Gustavo Que já me conhecia nessa área também E fez um pedido, porque Sob minha vontade eu não falaria mais Eu não teria mais esse trabalho de frente Porque eu havia prometido pra mim mesmo, né Desde a época que me converti Que hoje eu sou convertido ao Evangelho Eu falei que só falaria pra Deus, né Mas graças a Deus o trabalho... De arte é falar pra Deus É, com certeza O trabalho tem sido prazeroso também Como você propriamente dito É um trabalho que vem dando prazer Pelo que a gente tem alcançado É o sucesso que a gente tem visto hoje Com relação a aceitação do público Isso é que tem nos dado incentivo O nosso prazer é realmente olhar a população de Casimiro de Abreu E ver que eles estão se alegrando com o trabalho Que vem sendo desenvolvido frente à Fundação Cultural Esse é que tem sido o nosso combustível Olha, e o nosso combustível no projeto Eu amo Casimiro de Abreu Ele tá muito intimamente ligado ao seu trabalho Ao trabalho do Gugu A todos os profissionais da Fundação Porque basicamente a gente tenta acompanhar Tenta porque não consegue acompanhar Todas as atividades Porque são muitas mesmo Então, em nome do nosso projeto Um super parabéns pra você Agradecimentos pelo apoio contínuo Que você dá ao nosso projeto Olha, Fernando Eu acho que não há necessidade De você fazer esse agradecimento Eu fico lisonjeado, claro Mas é prazer É prazeroso Estar falando com você Eu amo Casimiro Você que tem acompanhado esse trabalho É um trabalho Mensurável É dispensável A gente tá aqui elogiando esse trabalho Porque você Que tá aí do outro lado da telinha Já conhece muito bem Conhece o seu trabalho, Fernando Da sua equipe É um trabalho nota 10 E não tô falando isso Porque eu tô de frente pra você Porque a gente acompanha A gente vê o quanto você se dedica Pra fazer também um bom trabalho Pra divulgar aquilo que acontece No município de Casimiro de Abreu Portanto, quem tem que receber os parabéns É você que tá aí do outro lado Por morar num município Que é promissor Que tem gente preocupada Com o sucesso de vocês Com a qualidade de vida pra vocês Hoje o município tem um governo Altamente voltado pra isso Pra dar qualidade de vida pra você, município Porque eu também faço parte disso Eu também sou munícipe Por isso eu estou aqui falando Com propriedade Porque eu também, como você Exige uma qualidade de vida melhor pra gente Porque eu penso nos meus filhos Nos meus netos Que hoje tenho Todos eles Tô fazendo 62 anos de idade Agora dia 20 de novembro E estou satisfeito com o que eu tenho visto Em termos de administração municipal E isso nós temos que nos preocupar É em dar continuidade a isso Portanto, Fernando, agora quando você fala No nosso trabalho de parceria Eu gostaria de dizer pra você em público Conte sempre comigo Porque eu vejo em você um parceiro do município E nisso aí Você vai contar comigo Pra ajudar você no que for possível É um prazer E conte sempre com Gilberto pra isso Pô Gilberto, olha Queria te agradecer muito Pelo apoio de sempre Mas principalmente Pela amizade Pelo carinho Pelo amor E pela dedicação Que você tem Que nós também temos Com o município E com as artes Porque a cultura É transformadora A arte Também é uma forma De se falar com Deus Sem dúvida, Fernando Sem dúvida É por aí Por isso É você estar sempre recebendo Os meus parabéns Pela essa visão que você tem Obrigado Obrigado pela oportunidade, querido E mais uma vez Parabéns a você Que está nos assistindo Sem dúvida Parabéns 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 Parabéns